No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Os produtores furais de TAPES encerraram na quarta-feira, 15 de agosto, as manifestações na BR-116, no trevo de acesso a TAPES. Por uma semana, os produtores e caminhoneiros permaneceram no pátio do posto Alegria, onde manifestavam a contrariedade ao fundo rural e o aumento do preço dos combustíveis. No penúltimo dia, os manifestantes realizaram um ato, obstruindo por cerca de 30 minutos o trevo, enquanto pintavam a rodovia e cantavam o hino nacional. Nos outros dias, uma operação tartaruga foi montada, de forma que o trânsito não ficasse parado, mas sim lento, sendo obstruído pela rotatória. Mesmo com as diversas manifestações pelo país, os produtores ainda não conseguiram parecer contrário ao fundo rural, e a votação foi mais uma vez adiada pela Câmara dos Deputados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto